Bom dia pessoal, estamos aqui eu e o irmão Carlos na casa do irmão Menezes para fazer uma live para todo o Brasil e o mundo e a paz do Senhor para todos. Aqui estamos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Que a honra e a glória seja para ele e todo louvor e adoração. Noé fez a larga e pela sua fome entrou. Noé anunciava o deslúvio e o povo de Noé zombou. Noé anunciava o deslúvio e o povo de Noé zombou. O céu se escureceu, a chuva começou a cair, o vento começou a soprar e o povo começou a clamar. Na arca do reabrir, chegou o arrependimento, agora é tarde demais. Noé em sua família, na arca com seus animais. Chegou o arrependimento, agora é tarde demais. Noé em sua família, na arca com seus animais. Noé em sua família, na arca com seus animais. Noé fez a larga e pela sua fome entrou. Noé em sua família, na arca com seus animais. Noé anunciava o deslúvio e o povo de Noé zombou. O céu se escureceu, a chuva começou a cair, o vento começou a soprar e o povo começou a clamar. Na arca do reabrir, chegou o arrependimento, agora é tarde demais. Noé em sua família, na arca com seus animais. Chegou o arrependimento, agora é tarde demais. Noé em sua família, na arca com seus animais. Chegou o arrependimento, agora é tarde demais. Chegou o arrependimento, agora é tarde demais. Obrigado.